HACKES EM VIDEOGAMES HACKES EM VIDEOGAMES E agora eu acho que a gente vai denunciar pra vocês o seguinte, a gente tá tendo canais no YouTube que estão divulgando hacks pra games. E cara, apesar disso não ser novidade, a grande diferença do vídeo de hoje é que a gente vai mostrar um canal que está divulgando hacks no YouTube e que o YouTube está anunciando esse vídeo. Sabe quando você vai abrir um vídeo e tem um anúncio de, sei lá, Avon, Natura? Também dá pra aparecer anúncios de canais assim pagos, tipo o meu, tipo o Dwight. E o cara que tá com hack tá pagando anúncios de hack pra outras pessoas. Já pensou, cara? Você vai lá ver um vídeo de COD e aparece um anúncio de COD pra você baixar um hack, velho? Que absurdo. Sim, um absurdo total e isso aqui é basicamente uma denúncia pra mostrar como o YouTube é falho nesse sistema. Não importa quem tá pagando, se você me pagar aqui eu vou anunciar seu produto ou seu canal, tanto faz, independente do que seja. Então isso aqui também é pra alertar a vocês que quando vocês verem um link sobre isso, um anúncio do YouTube sobre isso, não cliquem, não vejam, não façam, porque é um absurdo. Exatamente, a gente pede a colaboração de vocês pra compartilhar essas informações e vocês vão entender tudo esse absurdo, toda essa história que está acontecendo. Ora, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, o que aconteceu foi que a gente estava aqui no Twitter, né, e cara, muitas vezes a gente pega diversos temas aqui na Central pelo Twitter, né, vocês mesmos, fãs do canal, enviam diversos links, marcam a gente, né, em diversos locais, seja no Discord, seja no Twitter, seja no Reddit. E, né, o tema de hoje veio justamente do Twitter, em que a gente foi marcado nesse post aqui, em que também, inclusive, foi marcado o The Darkness e o Zigueira, em que a gente tem aqui um anúncio no YouTube de hack pro Warzone. Então, olha só, a gente vê aqui essas imagens, cara, é um anúncio, assim, um anúncio, como qualquer um, como eu falei, da Avon, da Natura, e cara, ali ó, MasmoTroll hack, e a gente vê, tipo, imagens do cara utilizando o hack no Call of Duty Warzone, o novo modo Battle Royale do Call of Duty Modern Warfare. E, tipo, cara, olha só, que absurdo, que absurdo, a gente tá falando aí de, o quê, quase uns 4 minutos do cara utilizando o hack, ali, o cara vendo a galera pela parede, o cara vendo a galera pelas montanhas, o cara, mano, é realmente surpreendente. Inaceitável. Surpreendente. Não. E aí, o único que é o que eu falei, tipo, você vai assistir um vídeo de COD, e aí aparece, tipo, o anúncio de hack, ali, o vídeo do canal não tem pause, e aí o nome do vídeo é, o drone bomba é muito roubado, melhores momentos do COD Warzone, ou seja, o cara só quer assistir um vídeo de boas de COD, e aparece já um anúncio de hack, que ironia, né, olha só que ironia o YouTube fazendo uma coisa dessas. E o COD Warzone, que é o novo modo Battle Royale, é uma coisa recente, então é uma coisa que tá sendo muito procurada no YouTube, as pessoas querem assistir gameplays, dicas, tutoriais, etc. Então, o cara se depara aí, sei lá, pode ser uma pessoa mais honesta possível, o cara que é inocente, e vê isso aqui, acha, ah, que legal, vou dar uma olhadinha aqui, aí ele vai cair nesse canal desse hacker, vai poder ver como que ele faz, vai poder ver como baixar, provavelmente pode pegar um vírus no PC, o cara pode ser banido do COD, perder sua conta, então, assim, é uma coisa que atrapalha todo mundo, atrapalha o jogador, atrapalha o YouTube, atrapalha o jogo também, porque, cara, jogos inteiros já foram, tipo, dizimados, as pessoas saíram em massa do jogo por causa de hack, a gente tem alguns exemplos absurdos, né, tipo, de jogos que morreram, assim, rapidíssimo por causa de hack, as pessoas não aguentam, tem gente que prefere, por exemplo, jogar em console, porque console, você tem um hack, pode ter, pode ter, mas é muito difícil, tem uma segurança muito maior, então, as pessoas abandonam o PC por causa de hackers, então, isso aqui é inaceitável o YouTube vender pra esse tipo de gente, sabe, então, é basicamente a forma errada de você administrar uma comunidade no YouTube, sabe, o cara nem deveria tá no YouTube mais, já deveria ter tomado um strike, já deveria ter perdido o canal, né, já deveria ter caído faz tempo, mas não, né, o dinheiro fala mais alto, talvez até seja um robozinho que aceita isso aqui, né. Eu fico impressionado porque, assim, canais divulgando hack no YouTube não é nenhuma novidade, né, muitas vezes eu já vi justamente, tipo, a tua pesquisão, sei lá, sobre GTA Online, aparece lá um vídeo recomendado do cara que tá mandando um hack pra pegar dinheiro infinito, né, isso daí é o que mais tem, né, tem coisa pra caramba, assim, no YouTube, tem muito desses lixos, né, tem muitos desses lixos, mas eu nunca vi em toda a minha vida um anúncio de uma coisa dessas, sabe, porque vamos falar a realidade, a gente não é especialista, a gente não vai poder dizer se é proibido ou não, como é que é a questão de diretrizes, mas moralmente falando, é óbvio que isso tá errado, é óbvio que o YouTube não deveria permitir que a plataforma liberasse um anúncio de um vídeo de hacks, tá ligado? Então, assim, independente do que tá acontecendo aqui, é óbvio que isso está errado, e óbvio que se alguém, né, algum responsável por comunidades, por canais no YouTube ver isso daqui, é óbvio que ele vai virar e falar, mano, pelo amor de Deus, tira esse anúncio daqui. Então, como eu falei, canais que fazem isso, já tem, não é novidade, mas a novidade, a gente vê isso rolando em anúncio, você abrir um anúncio. É, porque eu tava até comentando com o White, acho que o White não sabia, mas, galera, qualquer um que tiver dinheiro e tiver uma conta no YouTube com um certo número de informações, você pode ir lá e pagar pro Google anunciar o seu vídeo, que, né, a gente tá vendo aqui, né, os anúncios da Avon, anúncio da, sei lá, da Casas Bahia, né, sabe o mesmo anúncio da Casas Bahia, qualquer um pode fazer um anúncio desses. O Google AdSense, que a gente recebe o dinheiro do YouTube, basicamente é onde você compra os anúncios também, né, é isso. Isso. Então, qualquer um pode fazer. Eu mesmo, às vezes eu tava vendo um vídeo, sei lá, de GTA, aí do nada aparece um anúncio, sei lá, do Zezinho Gameplay jogando Minecraft. Já começa no vídeo dele, aí, galerinha, aqui é o Zezinho, eu tô jogando, tá, os 5 segundos, acabou, eu pulo, tá ligado? Assim, qualquer um pode fazer uma coisa dessas. E o que me surpreende mais nessa situação toda é o descaso do YouTube. É o descaso do YouTube em permitir que isso aconteça. Porque não há problema algum, tipo, qualquer pessoa ter a liberdade de anunciar os seus vídeos. Inclusive, eu até apoio isso, né, porque, sei lá, se você tá ganhando dinheiro, você quer investir no seu canal e quer fazer um anúncio do seu canal pra galera conhecer, vai lá, isso é legal. O fato de qualquer um poder anunciar no YouTube é legal, é uma coisa boa. Só é inaceitável o fato de que isso está rolando e que, provavelmente, ninguém tá administrando, está moderando esses anúncios. Porque, fala sério, se tem um ser humano por trás disso e ele vê isso daqui, ó, Masmo Trollhack, aí é hacks de Call of Duty, hacks de outros jogos. Cara, eu acho que um ser humano de verdade que tá moderando esses pedidos pra anúncio no YouTube, ele nunca ia liberar. Ou seja, isso só me deixa com a ideia na cabeça de que os anúncios do YouTube são aceitos por um robozinho ou são aceitos sem qualquer tipo de moderação. pagou, já tá no ar, tá ligado? Então, como que podem o Google ter, cara, a falta de disciplina de não moderar os anunciantes? Desse jeito, porra, eu posso pegar um vídeo pornô e pagar pra anúncio, tipo, a galera que abrir vai ver um pornozão, é isso mesmo? É, então... Questão de brincadeira comigo? Aí que eu fico pensando, será mesmo que não tem moderação? Porque eu acho que um anúncio de mais 18 não ia passar aqui no YouTube. Eu acho que não. Então, pelo que parece, é que o cara pagou, eles não vêem problema nenhum em botar hack aqui, um anúncio de hack e tal, e etc. Assim, eu fico pensando também no lado da empresa. A empresa não pode chegar pro YouTube e falar que eles estão anunciando um produto que é ilegal naquele jogo? Porque o YouTube, teoricamente, não tem nada a ver com o jogo, né? Mas isso prejudica a pessoa que tá jogando lá, a empresa que tá jogando lá. Então, eu não sei se legalmente a empresa do game tem direito de vir aqui reclamar do YouTube, né? A gente teria que viver com um advogado isso. Mas, cara, eu só penso em uma coisa como criador. Inclusive, o The Darkness respondeu a mesma coisa que eu penso. Ele falou o seguinte nesse post aqui que ele foi marcado desse vídeo. Ele falou o seguinte, ó, abre aspas. Sabe qual é a bosta? Nós criadores de conteúdo não podemos falar, nem palavrão, que o alcance cai. Mas o hacker pode anunciar venda de programa ilícito no YouTube que tá suave e marcou o YouTube Brasil. E é exatamente o que eu penso. Pô, se o YouTube deixa o cara anunciar um hack, deixa ele postar vídeo de hack e faz o que quer, a gente não pode nem falar um palavrãozinho que o negocinho amarelo já tá lá, o cifrão, né? Então, tipo, é um descaso com o criador honesto que tenta fazer um bagulho certo aqui na plataforma. Mas enquanto eles estão ganhando lá os centavinhos dele porque, né, anunciou, o dinheiro tá no meu bolso, dane-se o que você pensa. É basicamente isso, cara. Eu penso igual ele, velho. Cara, é absurdamente revoltante porque isso daqui é uma máquina, né? O cara vai lá, faz o programa de hack e anuncia. E aí vai ter galera que vai doar, vai ter galera que vai pagar pelo hack premium. E esse cara, em tese, tá ganhando dinheiro com esse sistema inteiro. Então, quanto mais ele anuncia, mais ele cresce, mais ele ganha. Então, meu Deus, velho, é o YouTube apoiando e ajudando a crescer um canal inteiro de hack, uma indústria de hack. Como que o YouTube do Brasil permite passar uma coisa dessas, cara? Eu fico pasmo, eu fico pasmo. Como o próprio Darkness falou e como você mesmo falou. A gente não pode soltar um porra, a gente não pode soltar um caralho aqui que já dá demonetização e o seu vídeo vai pro lixo. Agora, o cara pode falar de hack, o cara pode compartilhar links que, inclusive, podem estar cheios de vírus e não dá nada. É fantástico, velho. É fantástico como as coisas não funcionam aqui. Se você entrar no canal desse cara, né, o Masmo Trollhack, você vê dezenas, dezenas de vídeos semelhantes. Aqui, ó, Call of Duty Mobile Mod Script 2020 Trollhack. Free Hack Call of Duty 1.0.11. Tutorial non-root. Free Call of Duty Mod Menu. Cara, tipo, new hack Call of Duty. Tipo, o cara é um canal só de hacks mesmo. O cara, talvez ele seja o cara que desenvolva o hack, ou talvez ele só tá tentando ganhar dinheiro em cima disso. Eu não sei, eu só sei que o cara é um safado, esse cara aqui é um lixo, é a forma mais pura de tumor e lixo do mundo dos games, cara. Como pode um cara ser filho da puta a ponto de fazer uma coisa dessas? É, usar hack é fracassado, né? É isso. É fracassado, é um perdedor, é um lixo mesmo, é uma desgraça. Uma pessoa dessa não tinha que ter direito de jogar um jogo desses. Tá todo mundo lá seguindo as regras, todo mundo fazendo bonitinho, pra vir um desgraçado desses, cagar tudo. E ainda compartilhar pra galera tentar cagar também, né? Ele quer que não só ele caga, mas que todo mundo cague também essa porra. É o problema do jogo grátis, né? Tipo, já tem hack em jogo de PC pago. Imagina grátis, né? Tipo, o COD agora. Lota, né? Se Activision não fizer nada lá, vai lotar. Então, tem que ter um animo, velho. Então, quando a gente vem aqui e faz denúncias, diversas denúncias, muitas vezes, quando a gente fala de streamer, de youtuber babaca, de alguém que falou alguma merda, a gente fala, galera, não vai lá, não dá view pra ele, ele não merece, né? Só de você estar ciente dessas babaquices, já tá bom demais. Mas aqui é um caso específico, viu? Os links vão estar na descrição e eu encorajo vocês a irem nesses vídeos, a irem no canal deles e denunciar, entendeu? Primeiramente, pro YouTube parar com os anúncios desse filha da mãe, entendeu? E segundo, pra ver se YouTube derruba um canal desses. Não é possível com um monte de denúncia, com alguém vendo o que tá acontecendo, que o cara, né? O responsável do YouTube, não vai tomar uma atitude, não vai parar o anúncio na hora e não vai retirar esse canal. Porque, claramente, isso daqui tá muito mais do que errado. Tá muito mais do que errado mesmo. E eu fico puto pelo descaso com a comunidade. Eu fico puto com o descaso com nós, criadores de conteúdo, que estamos fazendo o nosso trabalho de boas, seguindo as diretrizes e ainda assim, tomando no cu, né? Tomando no meio do cu, por causa que leva a desmonetização toda hora, enquanto um arrombado desses vai lá, faz anúncio e tá de boas. É realmente revoltante e eu espero que vocês façam a sua parte pra poder tirar um arrombado desses aqui do YouTube. E digo mais, espero que o The Darkness, que inclusive ele é muito grande aqui na internet, no YouTube e tal, ele entre em contato que ele deve ter com a Activision e mostre isso, né? que o YouTube tá fazendo. E se eles puderem fazer alguma coisa, se eles tiverem direito de fazer alguma coisa, que eles façam, né? Que tire isso da plataforma. Exatamente. Então, olha, honestamente, galera, eu espero que vocês compartilhem essas informações com seus amigos. Se você é um jogador de COD, se você conhece amigos que jogam COD, compartilhem isso pra eles, pra eles ficarem cintos do que está rolando, pra eles tomarem cuidado. Porque, honestamente, agora vocês podem ficar pensando, Ah, é só um hackzinho. É só um hackzinho. Quem nunca baixou um hack na vida? Mas é sempre assim, conforme vai aumentando o número de hacks, pior fica pro jogo. E se você realmente gosta de COD, se você realmente é um fã, tanto do Warzone, tanto do Mobile, a última coisa que você quer na sua vida é que hackers invadam esse jogo. Porque quando o jogo fica empesteado de hackers, é aí que o jogo morre rapidinho. Então faça a sua parte. Faça a sua parte como um gamer, faça a sua parte como um cidadão, faça a decisão certa e bora denunciar esses safados que não tem direito algum de estar aqui postando coisas no YouTube, muito menos anunciando essas safadezas, beleza? Eu espero muito que você faça a sua parte e eu também espero pelo seu comentário. Qual que é a sua opinião em relação a tudo isso que está rolando? Deixe ela nos comentários e bora debater sobre esse bando de safados que estão aí livres, leves e soltos aí fazendo essas babaquices, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!